Olá, bom dia pra você ir do outro lado do rádio, bom dia pra você ir do outro lado do nosso player, através do nosso site ondaoestfm.com.br, também pra você que nos acompanha, através dos nossos parceiros pela TV. Sejam muito bem-vindos a estar no ar, o programa Mulheres deste sábado, hoje é 27 de agosto, e nós estamos aqui nesse espaço maravilhoso, o estúdio panorâmico da Onda Oeste FM. Por aqui na Cidade Carinho, 18 graus neste momento, uma manhã maravilhosa, e o programa Mulheres deste sábado, seguindo a sua proposta, que a gente quer levar mais informação pra você, mulher. A gente quer sempre fazer com que você encontre a sua melhor versão. A gente sabe que na correria do dia a dia, nós não temos nem tempo e nem a informação correta pra nos cuidar. E é pra isso que eu convidei hoje a Cíntia Almada Estética. Ela está aqui pra falar pra você, mulher, que produz, que é luz. A gente fala a famosa mulher unstoppable, né? Aquela mulher imparável. Só que a Cíntia já me mostrou, através do nosso bate-papo, que não é bem assim, né? Nós temos que parar, nós temos que nos olhar no espelho, nós temos que nos conhecer, identificar pontos a serem melhorados, né? E é pra isso que ela está aqui, pra ensinar pra gente o caminho correto. Hoje, a pauta do programa, gente, é a nossa pele. Cíntia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Simone, bom dia a todos os ouvintes. E é um prazer estar aqui para poder passar para as mulheres um pouco do que é estética e como que a estética nos ajuda em tudo na vida, né? Quando a gente vai ver aqui que a estética ajuda na autoestima, você trabalha melhor. Então, assim, a estética engloba não só o nosso físico, o emocional também e isso transforma a vida das mulheres que querem se cuidar. E agora elas vão se cuidar. Muito bom, olha só, falei pra você, fiquem ligadinhas. E eu já vou convidar a mulherada, né, Cíntia? Porque a Cíntia, além de uma mulher belíssima, que vai nos ensinar como nos cuidar, como cuidar melhor da nossa pele, ela também oferece vários tipos de serviços e ao longo do programa, você vai poder conhecer um pouquinho mais da Cíntia sobre o trabalho dela. E ela, gentilmente, trouxe para nós um voucher no valor de 200 reais que será sorteado para todas as mulheres que enviarem as suas perguntas, sugestões ou mesmo que interagirem conosco através do WhatsApp 37998661003. Mande sua mensagem e concorra, então, a um voucher no valor de 200 reais no oferecimento da Cíntia Almada Estética, a nossa convidada dessa manhã de sábado. Cíntia, você é piuiense? Sim, piuiense. Nascida e criada aqui? Nascida e criada aqui. Que bacana, essa cidade maravilhosa que a gente tem a honra, né, de viver e de compartilhar. Isso. Maravilha. Por que você escolheu a sua profissão? Há muito tempo você trabalha com isso? Sim. Eu falo que a estética sempre foi a minha paixão, porém, quando, né, naquela época que a gente fazia vestibular e tal, alguns aninhos atrás, não tinha faculdade de estética como tem hoje, não era difundido, não, a gente não achava. Eu só achei uma em São Paulo e aquela menina do interior ir para São Paulo era um pouco difícil. Então, assim, isso ficou um pouco guardadinho ali. Aí, eu fiz outra faculdade, né, de educação física, que eu sempre amei, atuei na área por 10 anos. Professora de educação física? Olha só que lindo. Então, eu atuei na parte de academia, né, e já era meio voltado para isso, para cuidado, para... Saúde, né? Saúde e tal. Estética corporal. Estética corporal. Isso mesmo. Mas sempre estava ali aquela vontade da estética. A pele, né? A pele, tal. A derne, que derne, trabalha com tudo. E eu sempre me cuidei nessa parte, fazia com outros profissionais, fazia drenagem. E aí, com quem eu fazia drenagem, eu comentei isso, que eu tinha vontade de fazer, né, minha amiga, que eu tinha vontade de fazer estética e tal. E tá, de repente, um dia ela me liga e fala assim, Cintia, na faculdade ali, o Unifran abriu a pós-graduação em estética para todas as áreas da saúde. Olha lá quem sabe dar para você. Aí eu falei, não, na hora, né? Mesmo dia, já peguei o telefone, já liguei e falei, né? Sou graduada em Educação Física, bacharel, tal, tal. Não, pode sim, pode sim. Fiz a matrícula, isso, com um filho pequeno, né? Imagina. Não, assim, não tive como pensar. Mas o seu sonho estava ali na geladeira e precisava sair. Meu sonho estava ali e eu falei, não, é agora. E assim foi. Comecei a pós e já atuando na área e a partir disso foi mais um curso, outro curso e sempre buscando, né, aperfeiçoamento até chegar, como eu estou hoje, que eu especializei na parte de rejuvenescimento, de trabalhar nessa parte. Então, isso aí já tem, só na estética, já tem 10 anos. Bacana. E olha, com essa, né, sua já abertura, a gente já pôde conhecer um pouco mais sobre a trajetória profissional da Cíntia até aqui. E aproveitando, gente, se você já quiser seguir a Cíntia lá nas redes sociais, é só buscar por Cíntia com Y, né? Isso. No início, Cíntia Almada Estética, no Instagram, no Facebook também, né? E o telefone pra contar, pra você agendar um horário, pra você conversar com a Cíntia, esclarecer alguma dúvida, porque eu vou fazer muitas perguntas, mas tem sempre alguma coisa que é muito da gente, né? E a gente precisa estar ali diante do profissional, um profissional com formação, competente, é o 379-9942-4035, 379-9942-4035, é o contato aí da Cíntia Almada Estética pra você, mulher. Bora lá, pra mais perguntas. Eu sempre tenho essa dúvida e acho que a mulher também tem. Existem tratamentos específicos pra cada estação do ano, ou seja, tem aquele tratamento que é mais indicado para outono, inverno, ou não? Todo dia é dia de cuidar da pele, os tratamentos são sempre os mesmos? Não, não tem. Os cuidados têm que ser sempre os mesmos. Tem, vamos falar assim, que é um mito. Que no inverno a gente pode tratar mancha, pode fazer tratamentos mais agressivos, porque tem uma diminuição da exposição solar. Mas hoje, o que que acontece? A gente tem essa diminuição no inverno da exposição solar, mas e o celular? E o computador? E a luz? Então, o tempo todo. Então, mesmo que eu for fazer um tratamento no inverno, o cuidado com a proteção solar, tudo o que tem que fazer, é a mesma coisa, independente de ser no verão. Então, a restrição ao sol, tudo é a mesma coisa. Então, não existe isso mais. Entendi. Pode tratar qualquer problema, qualquer disfunção estética, o ano todo. Porque o cuidado, se for em janeiro, vai ser o mesmo, fevereiro, dezembro, maio, é o mesmo. Pode tratar qualquer coisa, o ano todo. Olha só. Conta pra nós, qual que é a importância do skincare? Porque a gente acha, né? E a gente vê as famosinhas fazendo, né? Skincare, e a gente não se aprofunda, a gente não procura informação. E até porque, se a gente está falando de amor próprio e de cuidado, eu falo que a primeira coisa a ser observado, quem é que está te indicando? Essa informação está baseada em quê? E tem gente que faz aquelas coisas, né? E passa no rosto e tudo mais e fala, pronto, já fiz o meu skincare. Mas não tem ali uma informação que partiu de um profissional, né? E eu gostaria que você falasse sobre o skincare, a importância e o que a gente deve observar. O skincare é os cuidados diários que a gente tem que ter em casa. O que é que eu falo para os meus clientes? Aqui na estética, na minha sala, eu vou colocar 100% de produto. O skincare é aquela dose diária para estar complementando aquilo que foi feito aqui. Bom, agora não, eu não faço tratamento estético, eu quero só o skincare e tal. O que é que é? O melhor dos mundos são a gente começar com água micelar. Antes de tudo. Antes de tudo, o primeiro de tudo. A água, ela vem para limpar, tonificar. Não, ela é só para limpar mesmo. Só para limpeza do rosto. Porque a gente não consegue essa limpeza, desculpa te interromper, com uma lavagem normal, né? No banho, sempre fica. O sabonete não consegue retirar tudo. Então anota aí, gente, água micelar. Água micelar, o primeiro passo. Qualquer uma, não vamos falar de marcas, mas assim, a mais baratinha no supermercado ou não? Sim, eu só falo para... A gente tem a água micelar bifásica. Ela já é mais específica para retirar maquiagem. Ah, sim. Ela tem de limpeza e a retirada da maquiagem. Isso, e a retirada da maquiagem. Então, aí já pode ser um demaquilante, mas então a água micelar é o primeiro item do nosso skin care, mulherada. Primeiro item. Segundo, a gente vai para o sabonete. Já falando em sabonete, já vou dar uma dica aqui. Sabonete de bebê foi feito para o bebê, para a pele do bebê. Não é feito para a nossa pele. Principalmente para o rosto. Principalmente para o rosto. A pele sensível pode ser. A pele sensível pode passar. Então, assim, tem muitas pessoas que chegam e usam o sabonete de bebê. Faz mal? Não. Mas ele atrapalha a absorção dos próximos produtos. Então, sabonete de bebê é para o bebê. Adulto, sabonete de adulto. Sabonete líquido. Nunca passar sabonete em barra no rosto. No rosto sempre líquido. Sempre o sabonete. Mais um item do skin care. Skin care. Água micelar, sabonete sempre líquido. E nunca o mesmo sabonete que a gente usa para lavar o nosso corpo, né? Isso. Não, sabonete do corpo não. Aí já vamos para o terceiro. Que é um tônico ou a água termal. Que aí já vai vir para equilibrar a pele daquilo que o sabonete pode ter causado algum desequilíbrio pelo pH e tal. Bom, isso vamos falar na parte da manhã. Eu sempre... Ótimo. Tá muito bom. Mulherada, anotou aí? Skin care. Primeiro item, água micelar. Nós não vamos falar aqui de marcas e não é para isso que a Cintia está, até porque nós vamos... O skin care tem que ser para todos os bolsos. Todos os bolsos. E segundo, vem o sabonete que é sempre líquido, tá? E nunca aquele sabonete líquido que você está usando aí no seu sobrinho, no seu filho pequeno, né? É o sabonete líquido próprio para o rosto. E o terceiro item é o tônico facial ou... Água termal. Que no caso, esse é o skin care diurno. Diurno. Porque nós, assim, acordamos, vamos fazer o primeiro skin care do dia. É composto pelos itens que a Cintia sugeriu aqui, orientou, aliás. Eu interrompi a Cintia, sabe por quê? Eu sei que você está se perguntando, Simone, e no final do dia? Cheguei em casa, maquiagem, purezas, vento. Daqui a pouquinho a Cintia volta para falar mais sobre isso. Até mais. De volta, de volta para você e com você, ao vivo, da Rádio Onda West FM, nesta belíssima e abençoada manhã de sábado, mais uma vez, 27 de agosto. E eu aqui, claro, com a nossa convidada maravilhosa, Cintia Almada Estética, dando uma aula para nós, né? E eu sei que tem muita mulher aí do outro lado, já com o caderninho na mão. A Cintia trazendo informações e orientações aí sobre os cuidados, os principais cuidados, né? Olha, pintou dúvida, pintou curiosidade, quer fazer uma avaliação com a Cintia? Agende lá pelo 379-9942-4035, tá? E depois, ao término do programa, nós vamos ficar com o contato da Cintia, é só ligar aqui na Onda West que a gente passa para você. E nas redes sociais, Cintia com Y no início, Almada Estética. Ela está sempre lá no Facebook, no Insta, com os vídeos para lá de instrutivos, tá? Só com o vídeo dela, você já dá vontade de ligar, vou ligar para essa mulher. Eu quero me cuidar mais, eu quero me amar mais, não é? Bom, no primeiro bloco do programa, a Cintia falou para nós sobre o skincare, o primeiro skincare. Porque a gente imagina, como eu falei no início, né? As famosinhas, elas fazem tudo para ser tão fácil, né? É um creme, papo, um segundinho, está linda. E não é bem assim, né? E o skincare, a Cintia mostrou para nós que não é apenas um, e não é apenas ao acordar, né? E eu gostaria que você complementasse, porque a gente já anotou, eu sei que você também já anotou, que está aí do outro lado, sobre o início, que é a água micelar, o sabonete, o sabonete sempre líquido, sempre líquido, o tônico ou uma água termal, terceiro item, esse é o primeiro skincare. Skincare, de manhã. Aí, geralmente eu indico uma vitamina C, um produto com vitamina C, por quê? Ela vai potencializar o próximo produto, que é o protetor solar. Mas o que é esse produto com vitamina C, Cintia? Porque senão a mulher vai partir uma laranja ao meio e vai passar, né? E não é isso, né? Não é ingerir vitamina C. São produtos que a gente acha em serum, acha em creme, produtos com, geralmente é escrito, 10% de vitamina C, 20% de vitamina C. Então você vai no rótulo desse produto. No rótulo desse produto. Ele vai ajudar, tanto a estimular colágeno, a clarear a pele e vai potencializar o efeito do protetor solar. Ah, eu posso dar água termal já partir para o protetor? Pode. A vitamina C entra mais ali, já na parte de tratamento, não só de cuidado. Seria um tratamento e ajudar nesse protetor solar. É isso que eu ia te perguntar. Tem que ser nessa ordem o skincare? Nessa ordem. Sempre começando então com a água micelar. O sabonete. O sabonete líquido e não vale o de beber e não é o de barra lá, que está lá no lavabo, né? Depois o tônico facial. Um produto que seja o sérum ou um creme que contenha bastante vitamina C. Está lá no rótulo, né? Está lá no rótulo. Quando a mulherada. Ótimo. E o protetor solar. Tá. Aí vamos para a noite. A noite, os três primeiros são a mesma sequência. Água micelar, sabonete, água termal ou um tônico. A gente pode variar a água termal aí de acordo com o sabonete. Mas não tem problema. E aí, à noite, a gente já usa um produto que aí depende da pele da pessoa, né? Se é uma pele oleosa, se é uma pele seca. Se é uma pele seca, já vai ser um produto mais cremoso. Se é uma pele oleosa, é um produto mais líquido, vamos falar assim, mais ralo. Aí entra a importância da avaliação feita pela Cintia, né? Isso. Para conhecer esse tipo de pele. Isso. Aí hoje o que está na moda são produtos com ácido hialurônico. Então, à noite pode se optar para esse quarto passo ser o produto de ácido hialurônico. E aí não precisa passar o protetor solar. Entendi. Então sempre abrimos o dia com o primeiro skincare, né? E fechamos o dia com o último skincare. Com o último skincare. Sobre o primeiro skincare. Limpei a pele, hidratei, passei o protetor solar. E depois disso eu posso maquiar essa pele, passar meu batom, minha base, normalmente. E seguir para o meu dia. Normalmente. E seguir o dia. Perfeito. Nunca esquecendo depois de tirar toda essa maquiagem, né? Dormir maquiada jamais, né? Jamais. Jamais. Mesmo que contém ali maquiagem, que hidrata, que faz, que acontece. Maquiagem é para o dia ou para o evento, né? Para o dia, para o evento, tem que tirar, retirar a maquiagem, porque a pele precisa respirar, né? Inclusive dos olhos, rímel, lápis, sombra. Tudo, tudo, tudo. Porque a nossa pele precisa respirar. E aí é à noite que vai acontecer isso. Até para receber os produtos aí do skincare. Ótimo. Cíntia, quais tratamentos, né? Você consegue, a gente consegue fazer aí, aproveitando a limpeza de pele e quais aparelhos e acessórios são necessários? A gente tem sempre aquela sensação de limpeza de pele, é isso, né? Lavou, passou uma água micelar, limpei. Não. A gente precisa ter uma limpeza mais profunda, feita por você, né? Por um profissional, certo. A limpeza de pele a gente pode fazer ela tanto usando aparelhos quanto sem aparelhos. As indústrias, elas já têm para a gente, vamos falar assim, uns kits prontos, né? Dá aquela sequência de produtos que começa também com gel micelar, com um sabonete, esfoliante. Aí a gente vai tonificar a pele, aí vem a parte de emoliência, para o cliente não sentir tanta dor na extração. Aí dá a partir... Aí entra cravos e tudo mais. Isso. Aí a gente faz essa emoliência para a retirada dos cravos. Acne, espinha, pode tirar da limpeza de pele? Pode. Só que depende se ela está inflamada, se não está. Talvez ela está ali muito inflamada, a gente vai só desinflamar ela, vamos falar assim, secar ela e não vai retirar. Tem algumas que dá para poder retirar. Aí acabou, essa extração é onde que entra aparelho. Eu uso aparelho com luz, para poder causar aquela cicatrização, já é bactericida, hidratante. Mas algumas indústrias já têm produtos para substituir esse aparelho. Eu prefiro o aparelho e o produto, os dois ali, né? A sua linha de trabalho é isso, né? E você confia, né? Confio, isso. Aí eu fiz essa higienização ali depois, né? Porque como retirou os cravos, mesmo que eu vou usar o aparelho, eu tenho que, fica, né? Alguma coisinha na pele que eu vou higienizar de novo, que provavelmente é com tônico. Usar esse produto. E aí a máscara calmante, que fica ali um tempinho, para a pele voltar, para o cliente não sair. Eu brinco assim, isso aqui é para vocês não saírem na rua e encontrar com o primeiro cinto. Você fez limpeza de pele. Fica evidente, né? Fica evidente, porque antigamente era assim, né? A gente saía na rua, você fez limpeza de pele. Não, aí ele já sai com a pele calminha e o protetor solar. Nenhum cliente sai da sala sem protetor solar. E limpeza de pele, ela envolve várias visitas ao seu espaço ou não? Eu consigo fazer uma limpeza de pele em uma consulta só? Ou depende? Não, você fala a frequência que tem que ser feita? Isso, isso. Aí depende muito da idade. Ah, da idade. É, entendeu? Quanto mais novo, né? Vamos falar assim, adolescente. Então, eu tenho adolescentes que tem que fazer uma vez por mês, a cada 30 dias. Já tem mulheres adultas que já fazem de 90 em 90 dias. Tem algumas que podem chegar até 6 meses, sim. Porque talvez eu faça antes do tratamento e aí ela faz o tratamento todo de 3 meses, 4 meses aí que vai repetir. Agora, conforme a idade da pessoa, é a cada 30 dias. A frequência aumenta, né? A frequência aumenta. O cuidado tem que ser maior e melhor também. Olha, pessoal, só para lembrar que no final do nosso programa Mulheres deste sábado, nós faremos o sorteio de um voucher de 200 reais. E ao longo da semana, você que me acompanha no Onda Máxima, também haverá outro voucher oferecido pela Cintia Almada Estética, também no valor de 200 reais. Mas hoje, basta você interagir pelo WhatsApp da Onda Oeste, 3799866103, enviar sua pergunta, dar a sua sugestão ou mesmo parabenizar a Cintia por ela estar aqui, trazendo essas informações maravilhosas para nós, tá bom? Fala com a Onda, fala com a Cintia, fala comigo e ainda concorre aí ao voucher no valor de 200 reais. Cintia, mais uma pergunta. Agora, eu acho que todo mundo está lá do outro lado esperando por essa resposta. É possível remover aquelas temidas manchas no rosto que são causadas aí pelas espinhas através de um tratamento estético? Sim, é possível sim. O que acontece com a espinha? Por isso que a gente implora para não cutuque, não mexe, não ponha a mão. Por quê? A espinha, ela vai deixar ou mancha ou marca. Ela tem duas sequelas. Algumas pessoas ficam com manchas, outras pessoas ficam com marcas. A mancha vem depois do ferimento causado pela extração inadequada. Isso. Porque o sol e tudo mais. Isso. Porque a nossa mão, ela tem... Está contaminada, tem bactérias. Não é ali, a pessoa não vai lhe higienizar a mão. Tudo. Tem gente que pega agulha em casa e fura. Nossa. Entendeu? Então, assim... O risco é isso. O que a gente pede para não mexer, não cutucar, é porque vai ficar sequela. E talvez aquela acne que você só usou o produto certo para secar, ela vai sumir. Pronto. Acabou. Sua pele está perfeita. Cutucou, mexeu, você vai ficar ou com mancha ou com marcas. Aí tem tratamento para... Eliminar. Eliminar. Tanto as manchas quanto... A gente já fica mais aliviada. É, as sequelas. Mas não é... Mas a conduta correta é nunca retirar essa espinha em casa. Nunca retirar essa espinha. E as marquinhas que a gente fala. Na verdade, se a gente parar para pensar, elas são causadas por uma cicatrização, né? Porque acaba que vira um ferimento. Porque se eu tiro em casa, espremo, igual você falou, tem gente que coloca até agulha, né? Isso. Não esterilizada, aquilo pode até infeccionar. Então, é uma espécie de cicatrização mesmo. O que não ocorre quando você cuida, né? Isso. É porque a espinha, ela tem bactéria ali, né? Ali está inflamado, ali tem uma bactéria. Além dessa sequela de mancha ou marcas, talvez, como é bactéria ali, você cutucou aqui, numa que estava aqui, e aquilo você encostou a mão para cá, pode dar outra aqui. Porque você está levando a bactéria. E essa bactéria, ela tanto pode sair, como ela pode entrar. Então, acho que vale mesmo a prevenção, né? Aí é muito... E tem os produtos secativos. Não quer dizer que tem que ir fazer limpeza de pele. Porque pareceu uma acne, uma espinha. Dá para cuidar em casa, mas do jeito certo. Do jeito certo. Aí já tem o skincare para pele acneica. São esses produtos todos que eu falei, porém específicos para pele acneica. E aí, tem o secativo. Começou ali, está inflamada? Usa o secativo para tentar não ter isso. Ah, não conseguir só com o secativo? Aí sim, tem que ir na esteticista para usar um aparelho, para usar um produto, para fazer a extração correta, sem contaminar nenhuma outra região. Excelente. Muito bom. Para você, mulher, que tem adolescente em casa, né? Porque geralmente são eles, né? Os mais acometidos pelas famosas e temidas espinhas. É bom prestar bastante atenção nas dicas da Cíntia. E dúvidas, fala com ela lá pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo 379-9942-4035. Daqui a pouquinho, eu volto para mais uma sessão de perguntas e muito aprendizado aqui com ela. Cintia Almada, estética convidada deste sábado do programa Mulheres da Sua, da nossa Onda Oeste. A rádio multiplataforma. Olá! Muito bom dia para você aí do outro lado. São 8h53. Gente, que manhã gostosa. Eu estou sentindo daqui que já tem um monte de mulheres que estão me acompanhando, acompanhando o bate-papo com a Cintia Almada, que está aqui hoje, trazendo essas informações e orientações para a gente, a partir de amanhã, prestar um pouco mais de atenção aí na nossa pele, né? O que a nossa pele está dizendo? Porque ela fala, o corpo da gente fala. E a Cintia está alertando a gente aí para uma série de fatores. E a gente falou que ao longo do programa Mulheres de hoje, sobre protetor. Você ouviu a Cintia mencionar sobre protetor solar. E às vezes a gente acha que é assim, ó. Tá lá, protetor solar, fator 30, 40, 50, 70, comprei, passei, estou protegida. Não é bem assim, né? Tem um protetor certo para cada tipo de pele, idade ou, no caso, é cor. Como que a gente escolhe um bom protetor? Um bom protetor, ele tem que ter os dois tipos de proteção. Esse número, igual você falou assim, 30, 40, 50, 60, ele protege de um tipo de raio, que é o UVB. E a gente tem o UVA, que é números 8, 12, 24. Resumindo, quanto mais alto for a proteção UVB, quanto mais alto for a proteção UVA, melhor. Certo? E a gente tem a opção do protetor com cor. Então, o protetor com cor, ele protege mais contra celular, contra as luzes. Então, a pessoa, tem gente que não gosta, porque suja a roupa, o protetor com cor, né? Principalmente quando estava usando máscara. Mas, não tendo esses problemas, olha o UVA, o UVB e de preferência com cor. Temos pergunta, Jonathan Tavares? Agora vocês vão ouvir a voz do Jonathan Tavares. Ele que fica ali nos bastidores da produção do programa. E muito competente. Bom dia pra você, Jonathan. Temos pergunta pra Cíntia. Bom dia, Simone. Bom dia a todos. É o seguinte, a Michelle mandou uma pergunta aqui. Como combater essas terríveis manchas que surgem na gravidez? Depois da quarta gestação, tem algumas manchas e nunca passei nada. Tem um produto específico? Olha, ah, sim. A questão da questão. Tratamento estético na gravidez, pode, Cíntia? Alguns. Alguns. Podem. Drenagem linfática. Obrigada, Jonathan. Limpeza de pele. Não pode nada com ácido. Não tendo ácido, hidratação. Isso aí pode fazer tudo. A gente já tem os produtos próprios, sabe? Então, assim, é fácil ter o tratamento ali pra gestante porque a indústria já fala. Esse pode, esse não pode. Mas hidratação, hidratação, limpeza de pele e drenagem linfática, tranquilo, sem medo. E essas manchas que a nossa ouvinte pergunta, eu sempre tive dúvida, né? Porque na minha gestação entrei e saí sem mancha, mas eu vejo, né? Ao meu lado, mulheres que não têm a mesma... nem sei se eu posso falar sorte, né? Não é da mesma forma. Mas eu sempre me questionei. São manchas causadas pela gravidez, adquiridas na gravidez? Ou será que é porque a mulher tende a cuidar mais da barriga, a ingerir mais suplementos e descuida da pele? Eu sempre me perguntei, por que essas manchas pós-gravidez? Então, é porque a gente tem uma alteração hormonal muito grande durante a gravidez. Então, aumenta a produção de melanina, é onde que causa a mancha. O ideal seria ter protegido. Porque mancha, infelizmente, depois que você tem ela, é um filho. Pro resto da vida. Ah, tá. Essa pergunta dela, então, ela não vai conseguir eliminar? Não. Falar assim, eu vou acabar com as minhas manchas. Eliminar. Você pode conseguir clarear até o ponto de olhar no espelho e não ver. Mas ela tá ali. Ela tá ali. A Cíntia vai ver. Isso. Ela tá ali. Com o olhar clínico, né? Da Cíntia. Ela tá ali. Entendi. Foi pra praia, tomei um sol. Ela vai voltar. Mais escura. Então, é igual, principalmente da gravidez. Você vai cuidar do seu filho pro resto da vida, você vai cuidar da mancha pro resto da vida. Mas tratamento tem, sim. Não é o meu foco de trabalho, mas tem tratamento. Tem vários produtos, tanto em casa quanto em cabine que a gente fala. Mas o principal, pra Michelle, é protetor solar, igual a escovar os dentes. Tempo todo, né? É o tempo todo. Bacana. Michelle, a gente deseja que você obtenha sucesso aí no seu tratamento e a Cíntia está à disposição pra te atender. Agenda lá o horário com ela e depois você conta pra mim como que foi, né? Boa sorte. Eu acho que igual a Michelle tem várias mulheres nessa situação, né? Várias, várias, várias. E incomoda bastante, porque às vezes nem a maquiagem cobre. Cíntia, eu gostaria que você trouxesse pra nós mais, falasse um pouco mais sobre o rejuvenescimento. Dá pra rejuvenescer sem agulha e sem dor? Quais os tratamentos que você traz pra essa mulher que tá buscando uma pele, eu não diria uma pele mais jovem, né? É mais uma pele mais saudável, né? Enfim, pra essa mulher que tá buscando até autoestima através de um tratamento como esse. Sim, tem sim tratamento sem agulha, sem dor. É o meu foco de trabalho, porque eu vim buscando isso por receber das clientes assim, ai, mas eu tenho medo de agulha, eu não quero agulha e tal. Então, tem tratamento sim, que é estimulação de colágeno. A gente vai estimular colágeno, vai preencher essa ruga com ósseo lurônico, porém sem agulha. Então, assim, o foco mesmo é estimular o colágeno e deixar a pele hidratada. Uma pele boa, porque ela vai responder a tudo que você fizer. Você tendo uma pele boa, uma pele tratada, ela vai estimular mais colágeno. Ela vai aceitar mais o ácido lurônico. E aí, por aí vai. Aquela mulher que teme o botox, então, ela consegue receber o ácido sem injetá-lo, né? Sem injetá-lo. E a mesma coisa... E vai preencher a ruga ali do mesmo jeito. Gente, e o colágeno também, durante o tratamento? Isso. Ingerindo e passando produtos com bastante colágeno? Ou você vai estimular a produção? Tem que ingerir o colágeno e a gente vai estimular o próprio corpo a produzir colágeno. Creme com colágeno, ele só faz efeito hidratante. Ele não consegue permear na pele. Então, a gente faz procedimentos que são com fios, que são com ácido lurônico, microagulhamento. Mas tudo sem dor. Inclusive, uma cliente, quinta-feira, me perguntou assim, até achei engraçado, ela falou, você faz alguma coisa que dói? Acho que ninguém quer, né? A gente quer ficar linda, maravilhosa, sem sofrer. Porque ela começou, ela achou que ela ia sentir dor, né? Aí eu até falei assim, não, porque geralmente as pessoas falam assim, você faz alguma coisa que não dói, né? Vai doer? Aí ela falou, mas você faz alguma coisa que dói? Aí eu falei, não, não faço nada que você vai... Que causa dor. Que causa dor. Então, tem sim, e os resultados assim são surpreendentes. Eu consigo eliminar marcas, rugas? Consegue eliminar marcas, rugas. Ontem mesmo, uma cliente deitou na maca, eu olhei e falei assim, nossa, mas a pele da senhora tá melhor, tô vendo diferença já, ela tá na terceira sessão. Aí ela falou assim, ah, as pessoas estão me perguntando, já passei seu telefone. Aí eu falei, então a senhora viu que eu não tô mentindo, né? Dá pra se alcançar mesmo, né? Então, assim, ela não me contou que a pele dela tava sendo elogiada, eu vi realmente, aí ela falou assim, não, é verdade. Eu falei, não, Tom, pode passar meu telefone, ela tá super satisfeita. E como que mexe com a autoestima das mulheres? Eu imagino. Assim, eu tenho cada depoimento... Eu imagino. Pra todas as idades? Todas as idades. Qualquer mulher pode te procurar, mulher tá lá com uma ruguinha na testa que incomoda, ela pode te procurar. Pode. Independente da idade, do grau dessa ruga. Sim. Tudo quanto antes, melhor, né? Mas pra qualquer idade, eu tenho clientes de 65, 70, 75 anos. Como tem as de 40, de 35. Todas têm resultado. E nós estávamos falando aqui em off sobre isso, eu até abordei esse assunto, porque tem os tratamentos estéticos da moda, né? E muito se fala sobre o botox, o botox, e a gente não tem talvez o conhecimento de que dá pra rejuvenescer com um tratamento menos agressivo, né? Isso. Talvez até em dolor, como você falou. E é caro. Se eu quero uma melhora da minha pele, essa mulher que tá ouvindo a gente, ela precisa desembolsar muito dinheiro pra cuidar, pra ir até você, Cintia? Olha, caro ou barato é um pouco relativo. Talvez o que é caro pra mim, não é caro pra você. Sim. E vice-versa. Sim. Então acaba entrando aí um pouco de prioridade. E eu acho que a gente tem que olhar muito assim, o resultado. Se você pagou e teve resultado... Valeu a pena. Valeu a pena, não é caro. Então pagar pra uma coisa que você teve resultado. Igual chegam mulheres lá com sacolas de produto e não usam, não dá certo na pele. Isso foi caro. É jogar praticamente quase tudo fora, né? Isso foi caro, porque ela não aproveitou. Agora uma coisa que você faz e aproveita, então tranquilo. E tratamento... E você oferece condições de pagamento... Isso, isso que eu ia falar. E tratamento estético, você divide, igual você vai numa loja e compra uma roupa. Não é aquele negócio que você vai pagar ali... De uma só vez, né? De uma só vez. É um investimento a longo prazo. Investimento a longo prazo. Então, assim... E tem muito, né? Isso. Eu escuto de mulheres que falam assim... Ah, se eu tivesse dinheiro, eu ia. Ah, quando eu tiver dinheiro, eu vou. Mas nunca me perguntou o preço. Aí eu falo assim, mas como que é caro? Se ela nem sabe o valor, né? Se ela não sabe o valor, que se é caro. Então, elas já falam que não vai, que não tem dinheiro, mas não sabem quanto que é o valor. E se aquele valor ali não for caro pra ela? Entendeu? Então, tem... Às vezes ela tem o dinheiro ali, vai gastar com outra coisa que não vai favorecer. Às vezes ela tem o dinheiro, vai gastar com pizza, com chocolate, com coisas assim que vão prejudicar a saúde. Que se ela economizasse ali todos os finais de semana, um pouquinho, você paga tranquilo. Ótimo. Um tratamento estético. Já animou, gente, né? As mulheres estão lá do outro lado, já perguntando. Simone, fala de novo o telefone aí da Cíntia. Olha, eu vou repetir. 37-99-9-9-9-4-2-40-35. Eu até memorizei seu telefone, viu? Vou agendar, sem dúvida, a minha avaliação. E espero que essa manhã tenha sido de grande valor pra você que está aí do outro lado. Eu espero que você absorva pelo menos 50% desse programa, de tudo que a gente falou. A Cíntia veio aqui numa gentileza, né? Falar um pouco sobre a profissão dela, mas trazer também tanta orientação que eu chamo esse programa de mulheres de uma aula. De como se cuidar e se amar mais. Segue ela no Instagram. Cíntia Almada Estética. Agende uma avaliação e seja muito feliz aí com a sua nova pele, com a sua nova versão. Cíntia, em nome da Rádio Andoeste, eu gostaria de agradecer a você, que gentilmente aceitou o nosso convite. Agradecer a sua assessora, a sua estagiária, essa parceira de trabalho que você tanto elogiou e está nítida a parceria de vocês. A Carla está ali nos bastidores, mas está colaborando e muito com o seu trabalho. Final do programa, tenho que me despedir, mas antes o Jonathan vai falar para nós quem é que vai levar para casa o voucher de R$ 200,00 oferecido pela Cíntia. O Jonathan, traz para nós aí o nome da ganhadora. Só registrando também aqui, a Val também falou que super indica o seu trabalho, viu? A Val Cabelos. Ah, obrigada. A Val, nosso ouvinte, nossa parceira, linda ela. Beijo, Val. Fizemos aqui, tivemos várias participações, fizemos o sorteio aqui e saiu para a Michele. Eu até tinha te mandado aqui já. Oba! A Michele que comentou conosco sobre as manchas. Sobre as manchas. Olha, olha, muito merecido. Muito merecido. Vai ser um prazer, Michele, te atender e te ajudar que a gente vai clarear essas manchas. Ai, amém, amém. A Michele, só para lembrar, tá, Michele? Você deve passar aqui na Rádio Onda Oeste, na segunda-feira, em horário comercial, para retirar o seu voucher. Combinado? Um beijo para você. Cíntia, mais uma vez, muito obrigada, viu? E olha, nós não falamos aí, acho que nem a metade, né? Nem a metade. Sobretudo aquilo que a gente tinha considerado relevante para esse programa. Mas esse programa, ele é compacto, ele é gostoso. A gente absorveu bastante coisa e eu quero já deixar o nosso convite aqui para que você volte mais vezes, que a gente possa trazer mais informação para essas mulheres que estão buscando aí cada vez mais se cuidarem, ter uma pele e um corpo saudável. Isso. Então, com certeza, estou à disposição, pode chamar. E alguma dúvida que ficar, como você já passou o meu telefone aí, elas podem estar mandando, que no decorrer da semana, eu, a Carla, a gente vai respondendo todas as dúvidas. Talvez não no mesmo dia, na mesma hora, mas pode mandar as perguntas que a gente vai responder todas. Combinado. E o que chegar para nós aqui no WhatsApp da Onda, a gente encaminha para você. Isso, e aí eu respondo. Sucesso para você nessa linda profissão, afinal, cuidar da imagem, né? É realmente uma profissão maravilhosa, né? A imagem do outro. E eu tenho certeza que você está cuidando muito bem de todas essas pessoas que te procuram, tá? Que Deus te abençoe e mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço também muito pelo convite. Muito obrigada. E a você que está aí do outro lado, obrigada, viu? Pela gentileza em nos ouvir, em nos ver. E você vai continuar acompanhando este programa em breve, dentro de alguns dias, ele será liberado nas nossas plataformas, em YouTube e Facebook. Então, se ficou alguma dúvida sobre as orientações da Cíntia, é só correr lá e recorrer ao programa que ele vai ser liberado em breve. Fiquem todos com Deus. Aproveitem o fim de semana com bastante filtro solar, muito amor próprio. E eu volto na segunda-feira, logo após a segunda edição do Jornal da Onda com Onda Máxima. Beijo grande! Tchau, tchau!